Sexta-feira, dia 22 de novembro, no final da tarde, às margens da BR-304 na localidade de Cacim Bafunda, região da Mata Fresca, aconteceu um acidente que vitimou a jovem estudante Sabrina em que se encontra internada numa UTI em Hospital de Mossoró. Na manhã de segunda-feira, 25 de novembro, pais de alunos e moradores da comunidade, realizaram um protesto ateando fogo em pneus, obstruindo a pista no trecho próximo à escola onde, a jovem Sabrina foi atropelada por uma moto. Alguns caminhões e carretas fizeram o retorno, sabendo que a população estava mesmo decidida a não liberar o tráfego de veículos. Segundo informações, havia uma fotossensor no local, e o objetivo da mobilização, foi justamente solicitando ao órgão responsável, pela volta do aparelho que inibe a velocidade naquele trecho de grande movimentação. O DENIT já? Já chegou? Olha, já fecharam já aqui, já botaram fogo, tem carro já encostando, a DENIT está aqui de lado já. Cacim Bafunda, no município de Aracati, é muito próximo à fronteira com o Rio Grande do Norte, e assim, é um dos mais importantes portais de entrada e saída da economia entre os dois estados. O DENIT compareceu no local da mobilização para conversar com os manifestantes, mas antes, o vídeo de um pai aflito com a situação constante de perigo, passou o seu recado que foi amplamente compartilhado pelas redes sociais. Os nossos amigos da cidade de Aracati, do nosso estado do Ceará, de toda a nossa região, nós estamos aqui às margens da BR-304, estamos aqui no finalzinho da cidade de Aracati, no início da BR-300, no início do Rio Grande do Norte. Estamos aqui paralisando a BR-304, nesse trecho aqui, próximo à divisa, reivindicando aqui nesse momento, exatamente um fotossensor, que aqui nesse local nós temos uma escola. Essa escola, essa escola, ela fica às margens da BR. Essa escola, tem muitas crianças que aqui estudam, que ocorreram acidentes, situações horríveis aconteceram, inclusive essa semana, ocorreu um acidente gravíssimo com a criança que está hospitalizada. E que ocorreu só uma vez, que BR-304, na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, Distrito Mata Fresca, Comunidade Cacimba Funda, interditado é a população que está revoltada. Nós não aguentamos mais. Filma aí! Filma aí! Filma aí! Interditado para tudo! Sabe por quê? Porque nós pagamos os nossos impostos. Nós somos pais de família, nós temos filhos que aqui estudam e que estão à mercê, estão no abandono, carros de grande porte, de pequeno porte, passam aqui nessa BR com alta velocidade. E cadê o fotossensor? Sabe qual foi o retorno que eles mandaram para nós? Junto com a Secretaria aqui de Educação, a nossa querida diretora aqui da nossa escola, foi atrás de respostas. O que disseram foi, não temos previsão, pois nós temos. Se não colocaram do governo, nós estamos colocando o nosso. O movimento agora é esse. Estou aqui convidando você, Distrito Mata Fresca, Cacimba Funda, Cajazeiras, Campos Verdes, Bernardo Marinho, Ilha do Meio, seja você da Maísa. Aqui estudam alunos da Maísa. Você que faz parte daqui dessa região, vem para cá também, entra nesse movimento. Se o seu filho aqui estuda, entra nesse movimento também. Vamos nos manifestar. Divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, o máximo que você puder. Porque aqui não tem vagabundo, aqui não tem bandido, aqui não tem pessoas desocupadas, são trabalhadores, pais de família, gente direita que paga seus impostos e que merece respeito. Após conversarem com representantes do DINIT, ao final da tarde de segunda-feira, dia 25, os manifestantes liberaram o tráfego de veículos. Nesta terça-feira, dia 26 de novembro, o Aracatim Foco foi informado que a adolescente Sabrina, de apenas 14 anos, se encontra internada há quatro dias na TI de um hospital em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e seu quadro de saúde requer maiores cuidados.